E aí pessoal, estamos iniciando uma instalação do sistema de irrigação, vamos fazer uma parte que é a parte de lá que todo eu estejo e algumas aspersões e nós estamos fazendo essa parte daqui. Aqui eu divido em dois setores, os material, aqui estou usando o tubo de 32, como não tinha o joelho de 3 quartos, coloquei aqui uma redução, é a aspersão, toda essa linha aqui é tubo 25, 32, estou usando aqui todos os aspersores 1804. Pessoal, aqui nós já estamos fazendo o acabamento, o acabamento final, esse aqui vou ligar ele 5 horas da tarde, aqui vai ficar muito show de bola, é uma avenida muito movimentada, mas já fizemos, estamos já fazendo a instalação aqui das válvulas, aí aqui, como eu falei para vocês, um eletroduto passando, aqui tem o cabo do comum, e esse daqui vai lá na controladora, certo? É ali na nossa válvula. Lá em todas, aqui nós estamos fazendo isso. Aqui nós estamos instalando já os tubos de roteio, aqui eu fiz a saída, aí coloquei adaptador de meia para 16mm, e cada ponta de palmeira dessa daqui, eu estou colocando um sistema de borbulhador, aqui é um sistema de borbulhador regulável, estou aqui, eu vou regular ele, cara, esse aqui é show de bola, isso é da Rainbord também, é a mesma coisa que estou fazendo desse lado de cá, aqui ó, eu estou usando o próprio joelhinho da Rainbord, show de bola, cara. É só que já fizemos a finalização, colocamos o bocal, agora vamos fazer o teste final, vamos ligar para regular aí os bocal, aí aqui nós ficou nosso sistema de boteio, um desse daqui. Aí pessoal, aqui ficou nossa bomba de irrigação, aqui é o nosso par de comando, show de bola. Aí aqui ó, já estou do lado de uma caixa taça, certo? Então aqui eu fiz a saída de água, então esse aqui está adesivado, indicando que é da irrigação, e aqui ficou a caixa d'água, coloquei um sensor, uma boia elétrica nessa caixa, certo? E o nosso sensor de chuva lá em cima. Show de bola. E aí pessoal, esse é o borbulhador que eu falei para vocês que tem regulagem, ó, tá vendo? Aí aqui ó, eu vou regulando ele aí a quantidade X que eu preciso, entendeu? Ó, ficou muito show de bola, viu? Olha aqui o botejão. 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 Aí nesse setor aqui eu coloquei os 18-12. Tá vendo? Ó, aqui é um 18-04, ali um 18-12. Estou usando aqui o bocal 6-1. Agora depois eu vou fazer aí a regulagem final. Esse setor aqui ficou todo o botejão. Olha aqui o botejão. E aí pessoal que eu já estou fazendo a finalização, fizemos os testes. O sistema de botejão funcionando 100%. E aí pessoal, aqui estou usando tudo o bocal 12 van. Muito show de bola, viu? Aqui está ventando muito nesse momento, né? Mais ficou. E aqui no final eu coloquei um 15 van. Para fazer a finalização. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ajuda a nós nessa divulgação. Tá ok pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau.